A polícia prendeu hoje receptadores de celulares que foram roubados de uma loja em um shopping de Porto Alegre em junho deste ano. São 11 pessoas envolvidas, entre elas, 3 comerciantes que iriam vender mais baratos aparelhos que são de alta tecnologia. Durante a operação, os agentes conseguiram recuperar 20 dos mais de 90 telefones roubados durante o assalto. O assalto aconteceu neste shopping de Porto Alegre no dia 11 de junho. Os criminosos agiram em pleno horário de almoço. Por volta de uma hora da tarde, dois homens armados invadiram uma loja de aparelhos celulares que fica no andar térreo aqui do shopping. Os homens renderam 4 funcionários e roubaram 92 celulares, valor aproximado de R$ 370 mil. Com o objetivo de identificar os receptadores e recuperar os aparelhos roubados, a polícia deflagrou hoje a operação Recovery. Cerca de 60 policiais realizaram buscas em 9 locais suspeitos, sendo 6 no Rio Grande do Sul, nas cidades de Guaíba, Cachoeirinha e Gravataí e 3 em Santa Catarina, na capital Florianópolis. O principal receptador conseguiu escapar. Visitamos o imóvel dele no estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, em alguns imóveis identificados lá na ilha de Florianópolis. Nós não o encontramos, mas confirmamos a relação deles com esses locais. E para além disso, conseguimos recuperar um telefone comercializado lá em Santa Catarina, telefone esse que foi fornecido por ele, vendido por ele, para justamente a pessoa que o recebeu. Durante a ação, foram apreendidos documentos e recuperados 20 celulares roubados. 11 pessoas foram indiciadas por receptação, sendo 3 comerciantes que iriam revender a mercadoria roubada na loja do shopping. Mas não houve fornecimento de notas fiscais, então é isso que é importante de chamar a atenção à sociedade. É certo de que um aparelho que custa 5 mil reais comercializado por 2 mil, 3 mil novo, isso não existe. De forma legal, de forma alista, jamais alguém vai acabar comercializando um aparelho dessa forma. Legenda Adriana Zanotto